Música Olá pessoal de YouTube aqui O mal é o mal minha garota moleque Roletpont 3, Hina da Montanha Temos mais objetivos Venda de cavalo, temos que vender Terlucro 900 Então eu vou vender logo o cavalo que é o seguinte Esses cavalos já me deu Tive muita dor de cabeça 750 mais uns 2, 3 já 25 já está no esquema Precisava ganhar com a galeria pelo menos 600 Já está no esquema E o parque tem que fazer 100 milhões Aqui eu já vou dar um jeito de falar Precisamos de atrações Coisas reais Coisas Raticais O pessoal quer mais emoção Vou conseguir mais uma montanha roça Fazer um esquema Um negócio de pão Vamos fazer uma boa Agora tem dinheiro Isso daqui 15 milhão Isso daqui é um botigona mesmo O que dá Oito de emoção Quase dá uma emoção louca Quase dá uma emoção louca Vou aumentar um pouquinho aqui A opacidade Essa aqui é a montanha Você não faz ideia 99 milhões Talvez se não tiver crescido Talvez se não tiver crescido O valor do parque Com esse Vou te contar Doze milhão Quinze milhão Sete milhão Vou fazer os melhores Montei as bolsas aqui 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 é outro jeito Quinze Quinze Como esse aqui Rogue Thunder Treze milhão Não Vou deixar aquela que você falou É a boa Essa aqui é Feroz Gigapost Vinte e dois milhão Vinte e quatro milhão Dezoito milhão Trinta milhão Trinta milhão Vai garoto Vou até pegar uma grana E construir essa bagaça Já tem sete emprestado É esse foguete Tem que fazer uma coisa mais modesta Tá pensando Tá pensando Tá pensando que ia fazer uma coisa aí Radical Não foi não Teve jeito Eu já consegui O objetivo Vamos fazer o caminho aqui Vamos mudar com esse negócio Que essa aqui é o bichão Essa A gente vai dar uma volta ainda Rapidão Rapidão É Garoto Essa aqui é Ferrada Vocês vão ver Olha só Essa daqui é radical Na descidinha Ah moleque Estamos soltos Olha Ah garoto Dá mentira Véi Ah Meu Deus Eita A garoto Olha lá Olha Você ta é louco maloquete Segura o óculos O relógio e o sapato Meu Deus A garoto Você ta é louco maloquete Você ta é louco maloquete Olha isso Olha isso velho Ah garoto É louco Você pensa que ta acabando Não acaba nunca esse negócio Ó Tudo inclinada Pegando potência A garoto Vou te contar Esse aqui é montanha russa O resto não seria de nada Bom pessoal Terminamos Mais um nível conquistado Maravilha Rapidão Mas essa daqui é Seu toque radical Ah não Falta um brinquedo Para a gente andar Ele não andou no Ah tem que andar esse aqui Carrinho da mina Desculpa o que eu falei Vamos andar no carrinho da mina E depois a gente se encerra um vídeo Pensando o que Cadê o carrinho da mina Onde esta Cadê a entrada do brinquedo Sumiu Aqui Achei Então eu falei que Encerrar o vídeo Vocês me desculpem Tá Tem que esperar a vez Não dá 4 4 3 Não 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 Ah droga Pera aí Não é em ordem alfabética Ah que comédia O próximo é nosso Tem que andar no carrinho da mina Vamos lá Prova isso aí Ô cabeção Sete fora Vamos lá A garota moleque Carrinho da mina A garota Linquedinho da galera Ó Coelhinho radical Bichinho inclina Cê tá Ele doido maloquete Emaranhado de emoções Ó Ah garota Olha a cabeça Eita 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 A Dois maloquete Tem que baixar a cabeça Aqui É um bom investimento Custa seis conto aí Mas É uma volta da bexiga Coisa boa Bom pessoal Bom pessoal Agora sim Vou ficando por aqui Um abraço do seu amigo Paulo E Máfia Pra vocês Tchau Tchau